Pra ir mais um abraço e esse ar Foi encarregado, mandou-lhe falar Que é tua presa, ele tá esperando Aí eu baixei a minha cabeça Me alegrei, foi de meus irmãos Vou defender, ele se for embora De onde fure, ele toma a dada Mas só me ir, cantar só de Deitar, morrer, cê tem uma composição Graças a Deus que eu tenho, ele é o pandeiro E ele é o meu parceiro Ele tá com a dada Ele é o meu parceiro Ele só dói na hora da treze Eu sou o meu parceiro 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 Quem tá indo a pronto, a ser minha viajou Já me dizem que vem faz valido Eu quero ver quando nós entramos, calar o poeira, levantar o chão e ver a galera ir lá.